Música Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise que vai partilhar a Palavra de Deus conosco antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Mãe, da Virgem Maria rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Boa tarde, meu irmão e minha irmã nesta tarde abençoada pelo Senhor estamos aqui para nos adentrarmos na Sua Palavra através deste momento a Palavra de Deus Meditada pedimos a Sua presença em cada um de nós, os nossos corações que o Espírito Santo nos ilumine e abra o nosso coração e nossa mente para recebermos a Palavra de Deus em nossa vida e hoje a liturgia vai nos apresentar a leitura de Josué 3 versículos 7 a 10 depois do 11 até o 17 você meu irmão e minha irmã que está aí acompanhe conosco essa leitura naqueles dias o Senhor disse a Josué hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés tu ordena aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança dizendo-lhes quando chegar desabeira das águas do Jordão ficai parados ali depois Josué disse aos filhos de Israel aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus e acrescentou nisso sabereis que o Senhor que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará de vossa presença os cananeus eis que a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós e logo que os sacerdotes que levavam a Arca do Senhor de toda a terra tocarem com a palma dos pés as águas do Jordão elas se dividirão as águas da parte de baixo continuarão a correr mas as que vêm de cima pararão formando uma baragem quando o povo levantou o acampamento para passar o Rio Jordão os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança puseram-se à frente de todo o povo quando chegaram ao Rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita então as águas que vinham de cima pararam formando uma grande baragem até Adam cidade que fica do lado de Sartã e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arrabá o mar salgado até secarem completamente então o povo atravessou em frente a Jericó e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor conservavam-se firmes sobre a terra seca no meio do rio e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o Rio Jordão a pé enxuto acompanhamos hoje a passagem do Rio Jordão a beleza dessa passagem quase que remete ao momento de uma grande liturgia porque é os sacerdotes que carregam a Arca do Senhor aqui eu gostaria muito de apontar uma coisa muito especial na nossa igreja muito bonita e que nos eleva para a dignidade que nós temos no momento em que nós também estamos na presença daqueles que o Senhor confiou para guiar o seu povo Josué sabe que a Arca da Aliança é o sinal presente de Deus no meio do seu povo quem a carrega são os sacerdotes e que imagem mais linda no momento em que os sacerdotes colocam os pés sobre a água as águas se dividem a beleza desse texto nos remete justamente a isso a beleza desse serviço que os sacerdotes prestam em favor do seu povo não porque eles são melhores mas porque eles são os escolhidos de Deus porque Deus os escolheu para entrarem primeiro no rio na água serem os primeiros a entrarem serem o exemplo do povo o exemplo da confiança e ao mesmo tempo serem aqueles que serão o sinal do grande amor de Deus para com seu povo o povo precisa passar o rio Jordão e o rio Jordão se divide no momento em que os sacerdotes ali pisam e que imagem bonita vermos que os sacerdotes ficam no meio do rio até todos passarem diz eles ficaram até que todo o povo de Israel passou a pé enxuto a segurança que Deus dá para cada um de nós é a sua presença de novo na nossa história a gente vem meditando isso durante todo esse tempo não tem como a gente não repetir isso de novo isso faz a gente lembrar como Deus age na história e hoje aqui ele vai mostrando que ele põe guias na nossa vida ele põe pessoas que nos orientam que são aqueles que vão mostrando o caminho Josué é o líder que Deus coloca logo após Moisés e ele faz prodígios através de Josué para que o povo possa realmente confiar vendo a presença dele através desse líder Josué e os sacerdotes são a presença também eles estão ali com a arca da aliança eles levam o que tem de mais sagrado que é as tábuas da lei são os dez mandamentos que ali estão é a lei do Senhor que vai nos cuidando e orientando a nossa vida quando nós conseguimos estar com a lei do Senhor com a presença do Senhor quando nós confiamos nossa vida também passa a pé enxuto pelas dificuldades o povo passa a pé enxuto os sacerdotes se molham eles tocam na água e logo após as águas se dividem muitas vezes nossos sacerdotes pegam também essa dificuldade para eles para levar o povo a um caminho mais certo essa é a beleza da nossa igreja muitas vezes a gente escuta que a hierarquia não faz bem não ela faz porque ela nos ajuda a ver que nós somos um povo que tem um caminho uma história e que Deus confia a certas pessoas o dom para ajudar nos a nos guiar então meu irmão e minha irmã você que está aí confia nas pessoas da tua igreja procura um sacerdote na hora das tuas dificuldades se orienta para poder caminhar a pé enxuto pelas águas da vida às vezes é muito difícil nós atravessarmos momentos assim sozinhos onde não temos ninguém para contar para nos apoiar mas Deus nos dá nos dá pessoas sábias em nossa igreja que vão nos orientando e nos ajudando a compreender os caminhos do Senhor e com certeza nós poderemos também nós passarmos os rios com muito mais segurança porque tem alguém que vai ficar ali para nos guiar e nos ajudar a fazer essa travessia então jamais se separe da tua igreja jamais deixe que o Senhor seja o Senhor da tua história fica sempre junto com os irmãos que te amam os irmãos da tua igreja que te querem bem para que você também possa nas dificuldades da vida caminhar como um povo de Deus que atravessa o mar que atravessa o rio Jordão a pé enxuto glória ao Pai ao Filho e Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que te amam 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 Obrigado.